O que é a Rua Coelho Neto? O que é a Rua Coelho Neto? Na semana da Copa do Mundo, em que estava todo mundo envolvido com a questão da Copa, a Prefeitura colocou apenas Pissarra e novamente colocou uma patról para raspar essa rua, a Rua Coelho Neto. Mais Pissarra para ser distribuída aqui nos trechos centrais da rua e depois passa o trator. Mas a ideia mesmo é que nós tenhamos o calçamento, não é? Acredito que não faz mais nenhum sentido uma rua no centro da cidade, porque aqui é centro da cidade. No mês de junho, a Prefeitura recebeu a importância de 5 milhões e 800 mil reais. 5 milhões e 800 mil reais é, sem nenhuma dúvida, uma importância considerável. Se a gente observar que a cidade é uma cidade de médio porte e tem despesas, é evidente, com servidores, mas que todas essas despesas podem ser colocadas dentro dos valores previstos aí pelo Fundo de Participação do Município, pelo Fundeb. E há também as chamadas receitas próprias, decorrentes da arrecadação própria da Prefeitura. Mas está aqui, mais Pissarra, essa aqui é a Rua Travessa Brasil, chamada de Rua Travessa Brasil. Bem aqui tem vários amigos nossos, o Carlos Augusto, o Carlão, tem aqui a Maria e o Cândido. São muitos amigos, né? E a gente tem lutado muito para ver se consegue esse calçamento. Mas, infelizmente, mais uma vez, nos decepciona a Prefeitura Municipal. E eu gostaria muito que a Prefeitura trabalhasse. Trabalhasse pelo desenvolvimento do nosso município, que é o que não acontece. Ó, retomando aqui, de onde parei, estou voltando pela Rua Travessa Brasil. Está caindo aqui uma leve chuva, não é? Parece até que estava adivinhando o nosso São Pedro, com relação a esse meu comentário de hoje. Porque ontem eu coloquei na rede social que esses moradores, infelizmente, convivem com a poeira no período do verão. Porque aqui nós temos duas estações apenas, verão e inverno. E com a lama no período do inverno. Nós não estamos no inverno, mas deu essa chuva hoje, né? É muito bom que tenha acontecido essa chuva. Aqui, ó, na Travessa Brasil. A gente está passando aqui pela Coelho Neto. A Travessa Brasil, também raspada. A ideia é que haja mais pissarra ou que seja feito o calçamento. Nossa defesa continua sendo pelo calçamento. Ou pelo asfalto, né? Uma vez que hoje nós temos aí informações inúmeras de que o governo do estado pretende ajudar as prefeituras municipais, que não precisaria. Com os próprios recursos da municipalidade, seria possível de realizar obras tais e quais como as que estamos citando aqui. Construção de calçamento, trechos de asfaltamento em ruas estratégicas, com recursos da municipalidade. Sim, por que não? Era criar o fundo soberano do município, era aproveitar melhor as receitas, planejar os investimentos, diminuir as interveniências políticas no poder público executivo municipal, que é o que acontece demais. Indicação de cargos, vereadores que se locupletam, que votam indiscriminadamente a favor de coisas erradas, apenas em troca de cargos, não é? Na estrutura do poder público municipal, outros que não apenas cargos para seus familiares e apaniguados, mas também para si próprios. Nós temos casos aqui de vereadores que são professores da rede estadual de ensino e se associam a grupos políticos há décadas para não trabalhar. E isso é profundamente lamentável. Estamos de volta aqui a Vicente Pestana, daqui a pouquinho chegando de novo em casa, com essa chuva bem gostosa, aqui no sábado pela manhã. Ok, pessoal? Grande abraço, eu volto.